Olá, família! Tudo bem com vocês? Sou a professora Josiane Marani, da Rede Municipal de Itapevi. Espero que todos estejam bem e aproveitando as atividades propostas para as turmas de Pré-1 e Pré-2. Hoje trago para vocês três atividades bem bacanas, onde é possível aprender brincando. Nossa primeira atividade de hoje será o bingo das letras. Para isso, vamos precisar de meia folha de sulfite para confeccionar as cartelas, depois quadricular em nove espaços e escrever letras do alfabeto. Após confeccionada a cartela, inicia o jogo sorteando as letras do alfabeto. Ganha o jogo quem completar toda a cartela. Essa é uma atividade que estimula a criança a reconhecer as letras do alfabeto. Para essa atividade, é importante que a criança participe ativamente na confecção de todo o material. Por exemplo, para quadricular a cartela, pode deixar que a criança faça, assim como na escrita das letras do alfabeto, deixe que a criança escolha a letra que ela quer. Nossa segunda atividade de hoje é uma brincadeira que chama Ligação Diferente. Para isso, vamos confeccionar junto com a criança um teclado de telefone. Pode ser confeccionado numa cartolina, num papel craft ou até mesmo no chão com giz. Auxilie a criança a escrever os números, depois faça com a criança também a leitura dos números, que é muito importante. Após confeccionado o teclado, inicie a brincadeira pedindo para que a criança pense num amigo ou alguém da família para poder fazer essa ligação. Inicie a brincadeira direcionando a criança com o número do telefone. Para isso, você vai ditar o número do telefone e a criança vai pular em cima de cada número que você editar. Então, você vai lá editar 9, a criança pulando 9, 4, 8, 0 e assim por diante. Com essa atividade, a criança reconhece e memoriza os números. Agora, vamos para a nossa terceira e última atividade, que é o jogo das emoções. Para iniciar essa atividade, converse com a criança primeiramente sobre as emoções. Questione a criança em um momento que ela esteve feliz, qual que era o seu sentimento? O que ela sentia nesse momento? Em uma folha de sofite, peça para que a criança desenhe alguns círculos que irão representar os rostinhos. Após desenhados os círculos, o adulto fala de algumas emoções para que a criança, por meio do desenho no círculo, represente as emoções, como tristeza, a raiva, o espanto, a alegria, o medo. Esta é uma atividade que estabelece conexão de emoções com uma criança. Essas foram as atividades dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe um link, se divirta e até a próxima!